Ele é indicado ao Grammy Latino 2019, tem música, tema de novela, tem tanta história e por coincidência nós estávamos conversando agora há pouco, temos amigos em comum. Tô falando de tchau, seja bem-vindo. Obrigado, Isa, obrigado pela recepção aí da TV ABC. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com a esposa do Maurício Manieri. Ah, que lindo. Vocês sabem que às vezes as pessoas me encontram e não sabem, né, que eu sou esposa de Maurício e filha do Gilberto. E aí quando eu começo a conversar, aí a pessoa começa a falar e ela fala, peraí, mas você é aquela? Aí eu digo, é, tá um pouco diferente, né? Não tô na TV, né? Agora eu queria que você contasse um pouco da sua história, como você começou, você é cantor, compositor. Eu comecei essa carreira em 2009, adotei o nome de Chau em 2008 e comecei essa carreira artística desde então. E tentei, no começo, gravar em Goiânia, pra quem não sabe, além do sertanejo universitário... Você é de Goiânia? Sou de Goiânia, cresci lá. Pra quem não sabe, além do sertanejo universitário e do sertanejo romântico da década de 80, a gente tem muito rock também, underground. É verdade. Lá tem dois festivais muito grandes, o Goiânia Nois e o Bananada. É verdade. Inclusive, uma vez eu fui a um show do Capital Inicial lá, um sucesso lotado. O rock tá presente bastante lá. E por causa do Sepultura, na década de 90, muita banda quis cantar em inglês, né? Porque o Sepultura foi um sucesso, né? E eu fazia um country rock com letras em inglês, eu compunho em inglês. Ah, você compunha em inglês? É, eu até hoje componho. Você acha mais fácil compor em português ou em inglês? Ah, em português. Português. Assim, termo de rima em inglês é mais fácil, mas como o vocabulário meu não é extenso igual a um nativo, eu sofro um pouco, às vezes, pra pesquisar algum sinônimo e tal. Mas eu gosto de compor em inglês, eu gosto muito. Eu gosto muito da cultura canadense, norte-americana, australiana, inglesa mesmo, né? Então você começou cantando um new metal, que a gente chama isso? Não, não. Foi country rock. Foi country rock. New metal tinha 19 anos. Ah, com 19 anos? Foi quando o Maurício tava estourado. Meu Deus! Essa época era rock pesado mesmo. E aí eu fazia letra em inglês. Ah, então começou com o new metal, não começou com o new metal, começou com o country? Não, country rock 2010. Country rock 2008. Depois veio? New metal lá atrás. Lá atrás. 99, 2000. Ah, entendi. E eu comecei a querer... Eu fui gravar um primeiro disco, fazer um primeiro trabalho. Ah. E aí, quando eu conheci o Felipe Rodatti e a Constança, da Toca Discos, que eu tô com eles hoje, né? Esse trabalho de chegar agora ao Grêmio Latina é muita... Que sucesso, hein? É muita obra deles também. Lógico que é minha também. Acho que é o conjunto da obra, né? Da minha família, né? É, o conjunto da obra. Mas ele falou, olha, Chau, te falar uma coisa, é muito difícil cantar em inglês no Brasil. Eu falei, eu sei. Eu às vezes memorizo uma letra do Bob Dylan em inglês e é muito grande, né? E acaba que só o refrão que marca a gente das músicas, né? O próprio Oasis também, né? Que tem músicas assim... E hoje em dia, mais do que nunca, porque antigamente você tinha no rádio músicas que tinham quatro minutos, cinco minutos. Hoje em dia, dois minutos e meio já é muito pra rádio. Tudo mudou. É, verdade. Bom, e aí é muito difícil comunicar com o público, sabe? Eu, o Isa, também tem esse lance, assim. O pessoal não entende o que você tá falando, às vezes, na letra. E não é todo mundo que vai querer traduzir. Ainda mais nessa conversa fluida atual de internet, Spotify, né? Porque eu vou falar por mim, quando eu vou ouvir um álbum novo, às vezes eu não consigo terminar, né? Porque você tá, às vezes, no computador ouvindo um Spotify, alguém te manda mensagem, um e-mail e você para de... Para no meio. Você não tá ouvindo mais, você tá lendo. Diferente de antigamente, né? Você botava o vinil, o telefone era fixo, né? Às vezes a gente até desligava o telefone pra ninguém incomodar. Isso quando não tinha um cadeado que você não podia usar. É, na rodinha, né? É, é. Então, e aí ele falou, cara, canta em português. Você tem uma música linda em português, que é Sabiá, que vai estar no DVD que a gente lança agora. Tem como você cantar um trechinho? Tem. Vamos aproveitar, né? Aliás, ela é a mãe desse projeto, né? Que legal. Sabe ir lá Aonde o tempo é solto A vida corre mansa E eu ando devagar Quero ir lá Pois a alma clama sombra O sol me dá o pão E a água eu bebo em paz Que lindo Uma atuada, sim Ai, caiu quase a ficha, parabéns Lindo Obrigado, Luiz Muito bonito Muito bonito Agora, sua família é de músicos? Não Não? Mas meu pai foi radialista há muitos anos Dos 16 Meu pai estudou comunicação social Tentou entrar pra TV Fez teatro aqui em São Carlos Qual é o nome dele? Ah, ele hoje é advogado José Décio Todo mundo chama de Décio O nome artístico era Décio Não 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 sei Não Minha mãe fez ele voltar pra Brasília Da época eles moravam em Brasília Brasília estava em 78 Você acha que ele teve grande influência então Pra que você seguisse essa carreira? Quando eu nasci, eu acho assim Eles deviam estar ouvindo música, né? Com certeza Quando te fizeram também É o que eu estou falando, é isso É isso que eu falei Quando eu nasci Agora me diz uma coisa É verdade que esse ano vai sair Ainda um DVD? Ainda esse ano? Vai, vai sair Qual é o nome do DVD? É, Chau ao vivo na Toca do Bandido E aonde foi? Aonde é essa toca? A Toca do Bandido A história é muito legal Como é que eu fui parar também lá? Se quiser ouvir Claro, eu estou aqui pra ouvir Pra conhecer essa história A Toca do Bandido é o seguinte Era o estúdio fundado pelo Tom Capone É Tom Capone foi um cara que trouxe o Raimundos de Brasília Nossa, conhecidíssimo o Tom Capone É Trouxe a Cássia de Brasília Ele era o guitarrista da Cássia Heller, né? Acho que essa geração nem sabe ainda quem é a Cássia Heller Infelizmente, conhece a Cássia Heller? Conhecem? Todos conhecem? Conhecem Porque aqui às vezes eu pergunto e eles não conhecem Aí eu falo, gente, como é que não conhece? Meu Deus Nossa, a Cássia Hoje ela estaria fazendo muito mais sucesso, né? Com certeza Ela era genial E eu lia muito os encartes, as fichas técnicas dos discos, dos LPs E quando eu comprei o Amor pra Recomeçar, do Frejá Eu fiquei encantado com aquele disco, sabe? É um disco que você ouve ele do começo ao fim sem cansar, né? E sem mudar a faixa, sem pular de faixa, né? Incrível aquele disco, incrível Eu não sabia qual era a faixa melhor Porque ficou famosa o Amor pra Recomeçar, né? Ele faz uma adaptação do poema do Vitor Hugo E aquelas segredas, né? Procuro Bom, aí ele tava lá gravado no estúdio Toca do Bandido E eu fui estudar sobre o Tom Capone Já tinha internet, né? 2001, 2002 E aí eu ficava observando o trabalho dele Aí eu vi que ele gravava o Nando Reis e os Infernais Que foi onde a Cássia conheceu o Nando Reis, né? Essas gravações, esses ensaios e tal E assim, tudo que saiu dali eu gostava muito O Tom morreu em 2004 Em 2009, eu tive a oportunidade de gravar um disco de quatro faixas Ele sofreu um acidente, não foi? Foi, um acidente morto Lá em Los Angeles, não é? Acho que foi É, ele tava lá em Los Angeles É, tinha acabado de ganhar o Grammy da Maria Rita, né? É Eu lembro do DVD da Maria Rita que saiu, sabe? Ficou incrível E eu tava com essa oportunidade Aí eu pesquisei alguns estúdios E falei pra minha esposa assim Falei, Raca, será que tá aberta ainda a Toca do Bandido? Porque o Tom morreu tem quatro, cinco anos, né? Ela liga E eu liguei assim, eu conhecia Mulher sábia essa, hein? Gosto Como ela chama? Raquel Raquel, parabéns, Raquel E aí começou essa história de cantar em português E eu fiz uma pesquisa que eu gosto muito do country rock americano Eu amo country rock Não é só o country, não Eu gosto do country rock Qual cantor que é a referência pra você? Ah, é assim O pessoal fala que Johnny Cash é out country Mas pra mim ele é o pai do country rock Canta um pouquinho de country rock pra gente entender Como que funciona esse country rock Vou tocar um do Johnny Cash aqui, quer? I heard a train was coming It's rolling round again I see the sun shine Since I don't know when I'm stuck In holes for the reason But I did forever And I hear the whistle blowing And out of sand and drum Muito legal! Que bacana! E tem Creedence, né? Eu amo Creedence Eu também gosto E aí vem uma evolução, né? Do country rock Por exemplo, uma banda que foi muito influente na minha adolescência Mexe muito com isso Guns N' Roses Guns N' Roses Que aliás, ano que vem volta pro Brasil, né? O pessoal conhece muito o Sweet Child do Mine, né? As famosas Mas se você ouvir, por exemplo, Use Your Illusion 1 e 2 Tá cheio de country rock lá no meio Eu imagino Yesterday Days Você tem aquela Bad Obsession Que começa com Gaita É um trabalho lindo, né? Agora, essa música que foi tema da novela Foi a trilha da novela O Outro Lado do Paraíso Ela tem que estilo? Então, essa época do Céu Sobre a Cabeça agora Eu tô trabalhando com a questão... Eu toco piano também Ah, você é pianista? É, eu comecei com o piano Eu fiz cinco anos de piano clássico Então eu já tô achando que ele é multi-instrumentista Porque toca muito bem violão Não, não, não E essa época do Céu Sobre a Cabeça Eu tava compondo muito no piano O Anjo foi feito no piano E junto com o Céu Sobre a Cabeça Eu tava fazendo um trabalho também Que eu espero ainda lançar ainda Vamos ver Mas eu quero falar do Céu Sobre a Cabeça Que tá indicado Agora, tem o Anjo também, né? A música que você falou Isso E aí eu tava trabalhando com as harmonias Assim, mais do pop rock, vamos dizer, sabe? Aí é o Tom John Queen No Brasil, Skank Que eu adoro O Paralanos do Sucesso Que são bandas que trabalham com piano, né? Que o Ebert toca também piano Então aí tem uma harmonia que lembra, assim Esse pop rock inglês Você trouxe gaita? Não, tô pegando Não? Ah, tá Como é que chama isso daí? Capotraço Eu uso ele pra tocar Gente, eu não sei tocar nada A vida continua A vida continua Só gosto de ouvir Vamos lá, então Posso ouvir? Posso Vou pegar a paleta Ah, fica à vontade Eu só não vou sugerir de eu pegar Ah, porque eu tô de mini saia Acho que não vai ficar muito bom, né, gente? Vamos lá Ainda bem que o chão aqui também Eu vou pegar uma coisa que tá aqui atrás também Que eu vi Que você tá escondendo de mim Olha aqui Olha o que eu achei Ainda bem que ele levantou Você tem dinheiro? Tá bom Olha aqui Olha o trabalho novo Olha aqui Olha que bacana Vamos fechar aqui, ó Tchau Que capa maravilhosa, hein? Adorei essa capa Essa é a foto da Ariane Dornelis Muito legal O céu sobre a cabeça Olha Os casacos foram feitos pra esse disco Sério? É Especialmente pra isso? Olha o casaco que ele tá dizendo Olha aqui na contracapa Que bárbaro Que figurinha interessante Isso é um trabalho da Lu Werneck E da Flávia Darts A Flávia tem a marca A fábrica Blue Denim, né? Eles produzem jeans Jeans Nossa, bárbaro Parabéns Lindo E a Constância trabalhou muito Na direção desse disco É um trabalho bem Olha que lindo Artesanal Adorei Vamos ouvir agora, né? Vou tocar a vida e continua Vamos lá Foi tema de O Outro Lado do Paraíso, gente Novela Trilha da novela O Outro Lado do Paraíso Novela das Nomes Vou botar as cordas aqui Ai, desculpa, gente Imagina Fica tranquilo Enquanto ele vai arrumando Isso é o que eu vou fazer Eu vou passar as redes sociais Oficiais do Chau Arroba Chau Oficial Chau Oficial Lá você encontra a agenda Encontra todos os detalhes Da carreira do Chau Posso ir? Pode Vamos lá Sentimentos são Mitos e brilho Mágoas e frio Sobre o vento vão Mas não tem nada não Chore sozinho Que lindo Parabéns Sabe o que me lembrou Você cantando O... Ai, qual o nome dele? Esse tava cantando Tava querendo lembrar O nome do cantor Ai, me fugi a memória Calma que eu vou lembrar Calma Que me lembrou muito Me lembrou muito mesmo Posso ouvir agora O anjo? Pode, lógico Posso? Tem que aproveitar, né? Afinal, não é sempre que a gente recebe Indicado ao Grammy Latino de 2019, gente Aliás, esse CD, né? Tá aqui na minha mão Olha, o céu sobre a cabeça Que foi indicado Ao prêmio de música latina Ao maior prêmio de música latina Que é o Grammy Muito legal Vamos ouvir E ele escolheu Nascer no céu Onde podia ouvir O som do mar Onde escutava o hino Das belas sinfonias Ao ar Sobre o que foi E o que passou O mestre tenta levitar Longe da ordem e do caos Além do que sonhamos pensar Ai, pra mim eu pedia pra ele continuar, gente Não quero que ele acabe Com essa voz maravilhosa Tocando desse jeito Não dá vontade de terminar, né? Mas o programa acaba Tem que fazer o quê? Tem que entregar, não é? O que você acha, Tchau? Poderia ficar aqui um tempão Ouvindo o Tchau cantar Eu já estou acostumado a fazer rádio assim Que jeito é que eu toco parado de ir Mas se você quiser continuar ouvindo tocar Você vai ter que ir a um show Não é? Isso é uma boa, viu? É, uma boa dica Aliás, você está falando de redes sociais O meu site pessoal também Tchau.com.br Lembrando sempre que eu tentei escrever em português O melhor possível Não, mas você escreve muito bem Essa música é sua, né? É, não, eu falo meu nome Porque quando eu adotei É meio som, era um som Falei, cara, como é que eu disse? C-H-L, né? Tchau, né? Mas é super certo É Nome forte, marcante Obrigado E aí, tchau.com.br Fácil, não é? Lá tem o telefone de contato Alexandre Rosa Que está vendendo meus shows Seu empresário E tem uns botõezinhos lá Com rede social E Spotify, Deezer, palco MP3 Ou seja, quem quiser acompanhar A carreira de Tchau É só acessar Tchau.com.br Tchau com L, ok? Chamando um beijo especial Para a Márcia também E para toda a equipe dela Obrigada sempre pelo carinho, viu? Tchau, adorei Obrigado, Liza Muito bom, parabéns E o sucesso cada vez mais para você E lembrei agora o nome do cantor Que eu tinha falado Renato Russo Será que eu falei besteira? Não Não? Falou não Parece um pouco, sim Sucesso para você, viu? Obrigado, Liza Muito obrigada Adorei o CD Esse é meu? Esse é seu Ah, muito obrigada Mas eu vou autografar Ah, bom Porque um CD sem autógrafo Não dá certo Eu falo que eu costumo autografar Depois que conheço a pessoa Que a gente bateu um papo Eu falo alguma coisa Ah, você sabe o que escreveu da pessoa É, eu falo alguma coisa Muito bem Vou pedir para a gente Encerrar o programa com música Pode ser? Pode ser Com a música A Vida Continua Que também é de sua autoria? É, foi a primeira que eu toquei Ah, então Posso mudar? Pode Fica à vontade Você que manda Vou tocar então Uma das músicas que vai estar no DVD Que é a Jornada Eu gosto muito dela Que fala dessa caninhada da vida Legal Obrigada, gente Fiquem com Deus Uma ótima Ótimo dia De vir Na bruma Vejo no seu rosto É, eu falo alguma coisa De vir Tchau, tchau.